Atenção, esse vídeo é uma denúncia, se possível compartilhe o vídeo com alguém para se espalhar o caso E também se quiserem marque o YouTube em outras redes sociais Sinceramente, isso tá enganando muitas pessoas e tá na hora da gente dar um ponto final Oi gente, tudo bem com vocês? Depois, MrBeast é um dos ou senão o mais conhecido YouTuber do mundo Só que recentemente um golpe vem acontecendo e é com o nome do MrBeast que estão brincando Recentemente eu tava tranquilo navegando pelo YouTube e algo me chamou bastante atenção Basicamente, uma propaganda paga de supostamente o MrBeast dizendo que quem clicasse no vídeo ganharia mil dólares Pô, é o MrBeast, é fácil acreditar né? Eu cliquei na propaganda, fui jogado pra um vídeo no YouTube que tava no não listado E o vídeo tinha o título de Estou feliz por poder fazer isso por vocês Um pouco convincente Daí eu fui pra baixo, fui ler um pouco dos comentários E de fato, tinha muitos comentários de pessoas agradecendo o MrBeast por ele ser ele Por ele fazer as coisas que faz Real assim, comentários positivos Tipo, ah valeu, eu realmente ganhei mil dólares Como se realmente fosse o MrBeast Que aquele vídeo em questão era verdadeiro Só que não é O vídeo em questão basicamente é um vídeo dizendo pras pessoas clicarem no link dos comentários fixados E nos comentários, quem clicar vai ser direcionado pro site mais feio que eu já vi na vida É sério mano O bagulho é muito feio E tá lá os botões de tipo, ah, clica aqui pra você ganhar E aí você tem que colocar e-mail e senha do YouTube Daí o pessoal vai lá e te rouba E também tem a opção do pessoal colocar dados do cartão Falando que é só uma parada de segurança E não é É igual, literalmente um scan Assim ó Esse áudio aqui tá sendo gravado Depois que eu finalizei o vídeo Eu percebi que o site Ele tá sofrendo modificações conforme o tempo Em alguns dias aparece pras pessoas colocarem os dados do YouTube Daí o site atualiza e aí pedem dados do cartão Daí atualizam e falam pras pessoas completarem algumas campanhas de anúncio Que é uns captcha lá que é vírus Dentre muitas outras modificações Que no final tudo induz e faz com que as pessoas sejam enganadas e sejam escamadas O site simula comentários de YouTubers como PewDiePie por exemplo Dizendo que mano, é o MrBeast realmente doando Só que não é É tudo falso Tudo, tudo, tudo é falso Basicamente estão pegando esse vídeo em questão E republicando e apagando inúmeros perfis O que eu tô querendo dizer aqui Basicamente não existe um único perfil que tá fazendo isso Estão criando inúmeros perfis Com inúmeros nomes Pagando inúmeras campanhas de anúncio E em diferentes vídeos enganosos estão roubando pessoas Por exemplo, hoje é uma propaganda que tá me recomendando Só que amanhã essa propaganda não vai existir mais Porque vão ter excluído Porque vão perceber que é um scan Que é um roubo Daí vão apagar aquele perfil Fingir que nada aconteceu Vão criar um outro perfil Com o mesmo vídeo Com as mesmas informações Só que com um site diferente Com um site modificado Mano, os caras realmente tão se esforçando Pra fazer esse golpe em C Como Beast Promo Chrisman Beast Mano, muitos nomes de tipo Ah, promoção MrBeast Promoção do MrBeast Coisas nesse sentido Daí como tão criando tantas contas fakes Como que vão conseguir atrair a atenção das pessoas? Basicamente estão comprando Botes de comentário Botes de views Bote de inscritos Bote de tudo Pra assim o vídeo ficar alavancado Ter view Ter curtido Ter comentários positivos Pras pessoas que verem Realmente acharem que é o MrBeast Só que não é, véi Eu acredito que o MrBeast Ele não merece isso E as pessoas que estão sendo enganadas Também não O YouTube tem sim culpa Por aceitar propagandas Como essas de estarem por aí Pois pra quem não sabe É possível sim Você pagar pro YouTube Recomendar o que você quiser Desde que esteja dentro Das diretrizes do YouTube Só que a partir do momento Que propagandas como essa Um golpe Um scan Ele é autorizado a tocar no YouTube A ser recomendado A enganar pessoas Pô, o YouTube se torna O principal responsável Por esse golpe E eu acho que nada mais justo Do que denunciar, véi Porque eu fico imaginando Quantas pessoas já foram enganadas Achando que realmente é o MrBeast E basicamente é isso Pra quem não me conhece Eu sou o Tio San Um contador de casos Aqui da internet E diferentemente dos vídeos Que eu venho trazendo Esse daqui é uma denúncia E eu espero de verdade Que vocês compartilhem E denunciem esse golpe E eu acho que é isso Valeu, falou e é nóis Até o próximo caso Sim Legenda Adriana Zanotto